Música Eu ali no primeiro tempo, movimentei bastante ali, até pra mim era bom, né, estar se movimentando bastante. Como você falou, o resultado é consequência do trabalho. O importante mais é você estar ali, pegando a parte física, esses treinos, os jogos de amistoso. Você fica pegando o ritmo dos jogos e acaba que cada semana que o professor vai fazendo esses amistosos, a gente vai pegando o ritmo mais rápido. A gente, até na entrevista coletiva, veio a informação de que o alemão pode estar indo embora, ter uma proposta de fora do país e ter uma cláusula no contrato dele que o libera caso a proposta chegue. Foi pelo menos uma sondagem, segundo o próprio jogador, o presidente, o Márcio, falou pra gente, né. Caso o alemão, cinco gols numa competição, acaba chamando a atenção, foi embora, você tá preparado pra ser o camisa 9 do Botafogo? Sim, acredito que sim. E a gente vem trabalhando pra isso, né, pra que quando aparecer a oportunidade você agarrar. E como o professor já citou em algumas entrevistas, eu tô pegando ainda a parte física, acredito que aí em mais uns dez dias eu vou estar afiado aí pra tá brigando mesmo pela posição. Caso o alemão saia, eu tô à disposição do professor pra me dar o melhor de mim, pra ajudar o Botafogo. E é difícil, né, porque ele já tem cinco, o Diogo tem cinco, lógico que todo atacante busca fazer gols e ser o artilheiro das competições. Já tem que correr atrás dos homens aí do Botafogo, eles já estão disparando lá na frente, né, Isaac? Com certeza isso é bom, né, cara. Quando eu cheguei aqui, muitos falavam da falta de gols, né, que a equipe do Botafogo tava tendo. A gente tava criando, mas não tava concluindo com gols. E agora em duas partidas aí a gente tá mostrando que o treinamento tá sendo legal, tá sendo provisitivo e tá dando resultado nos jogos. A gente vem de duas vitórias aí boas e eu acredito que essa sequência aí vai nos ajudar bastante pra gente tá bem no topo da tabela. Você falou dessas duas vitórias aí, são 11 gols, né, em dois jogos apenas. Aumenta a pressão pros jogadores agora porque o torcedor vai cobrar mais. Ele viu que o Botafogo pode fazer mais, pode fazer vários gols em uma partida só. Quer dizer, o torcedor agora espera muito mais de vocês, né, a pressão aumenta um pouquinho também, né? Com certeza, a responsabilidade ela vem quando você começa já a ganhar jogos importantes, né, e é o que a gente tá fazendo. A gente precisava dar uma resposta pra nossa torcida, fazer jogos bons e a gente vem de dois jogos maravilhosos, né, duas goleadas. E eu acredito que no jogo de domingo aqui a torcida vai cobrar e a gente tá preparado pra que a gente possa fazer um belo jogo pra os torcedores que vão vir no domingo. Ô Isaac, o que muda de característica sua do alemão? Como eu disse, não preciso responder a mesma pergunta, mas em termos de características. O alemão precisa um pouquinho mais, você também tem essa característica. O que muda você do alemão caso ele não permaneça no topo? O alemão, ele tem uma facilidade ali de vir buscar bola bastante, né, ele sai bastante da área. Eu, minha posição é mais de ficar ali dentro da área, mas de vez em quando eu dou uma saídazinha, mas não tanto como ele, né, ele tem essa facilidade. Eu sou mais aquele antigo mesmo, novo ali, centroavante, mas quando dá uma brechinha ali você tem que tá se movimentando pra que a bola possa chegar pra você ou então pra quem vem de trás pra poder tá entrando, fazendo facão. E eu acho que o alemão vem atuando, vem fazendo boas partidas. Essa saudade que tá aparecendo, isso pode vir pra outros jogadores também porque o momento do Botafogo é bom. Só pra fechar, eu queria que você falasse dessa peça, né, a gente vê muitos times hoje técnicos abrindo mão de não ter essa referência no ataque. Tem muita gente que joga com esquema tático onde o 9 não é aquela peça fundamental. Você vê que jogadores como você que fazem essa função hoje, tá difícil de encontrar? Hoje em dia, acho que sim, porque muitas equipes estão atrás desse 9, né, e tá difícil de encontrar no mercado, né. Então, eu acho que é raro, né, mas quando você tem ali um 9, é típico mesmo que fica ali dentro da área esperando o rebote ali pra botar a bola pra dentro. Hoje no futebol tá um pouco esquecido, né. Hoje os treinadores tão usando bastante a beirada do campo, né, com bastante velocidade. Mas é que o Márcio usa a gente ali como centroavante ali porque sabe que a gente pode dar a resposta que ele vai precisar. E aí